A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. As práticas na Palestina faziam com que o semeador saísse jogando sementes para lá e para cá para ver em que que ia dar aquela planta. Quando se fala daquela semente que produziu muitos frutos, na realidade, existe uma desproporção, muito mais do que na prática acontecia na semeadura que as pessoas faziam. Vamos dizer assim, o Evangelho é exagerado, de propósito, porque quer colocar em relevo a força da semente. Ela é uma boa semente. A palavra de Deus não pode fazer mal. Onde quer que seja lançada, mesmo que os frutos sejam desproporcionais para mais ou para menos, onde quer que a palavra seja lançada, ela é julgada para fazer o bem. para ajudar as pessoas a crescerem, para que essas pessoas experimentem a beleza da força do reino de Deus que entra no coração de cada uma delas e elas entram no reino de Deus. Aprendamos duas coisas hoje. Primeiro, acolher essa semente que é plantada. Depois, ter a coragem de, de nossa parte, ser parecidos com o semeador que joga a semente onde quer que passe. você também pode espalhar a boa semente da palavra do reino de Deus. é palavra de vida eterna. A gente... A gente... A gente... Legenda Adriana Zanotto